Deus nos guarde em Seu santo amor Onde quer que nos achemos O Seu nome louvaremos Deus nos guarde em Seu santo amor Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer separação Formaremos uma coroa Ó quem santa e feliz união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer separação Formaremos uma coroa Ó quem santa e feliz união Deus nos guarde com a Sua paz Para em comunhão E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a Sua paz Deus nos guarde com a Sua paz Ao voltar, Jesus, estaremos Deus nos guarde com a Sua paz Deus nos guarde com a Sua paz Deus nos guarde com a Sua paz Deus nos guarde com a Sua paz